Galera do Gueto.com Eita porra Esse é o site Brother E aí rapaziada Eu sou André Ramondo Esse site maravilhoso Que a gente se encontra aqui sempre Galera do Gueto André Ramondo Juntos acima Quando acabou se ela Vite com desce a mexer Acima Juntos acima A cena A cena A cena A cena A cena A cena Vai Vai Que belíssima Suílio do Gueto Galera do Gueto Galera do Gueto Galera do Gueto A cena Vai 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 Assim Assim Como é assim É isso Bora Assim Como é assim Vai Vai Pode Vai Assim Assim Como é assim Numa Vai 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 Obrigado.